E aí E aí E aí E aí E aí e nós vamos para você mais um olhadinho especial dessa vez operência de estando em são é um RPG bem interessante aquela sensibilidade moderna mais uma roupagem também old school né de jogos de primeira pessoa eu vou criar um novo jogo aqui estou jogando ele no VR e vou fazer o prólogo para mostrar para vocês desde o comecinho basicamente esse jogo infelizmente não tem legendas em português o 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 e você meu filho a gente o 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 você meu filho você consegue virar não esse não tem jeito ora 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 o 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 silenciado silenciado mandou mandou uma magia mas ficou silenciado usar um escudo de energia e que mais vou tentar vou tentar isso e usar taunt hmm é esse counter Recuperou a energia Nossa, olha o dano que esse bicho dá Meu Deus, segura Ae Ae A quase Morreu Morreu Só que sem energia, né Não vai derrotar o dragão Eu acho que não vai mesmo, hein Queria falar nada não, mas Tá cansadinho Pegou o dragão Moleque The End Como é que vai derrotar ele Você é Theid, não é? Eu fui avisado há muito tempo que esse dia ia vir Mas eu nunca acreditava Você é tão seguro de morrer, dragão? Você representa sua espécie bem, humano Completamente ignorante e cheio de hostilidade Diz o líder de uma armazenada invadida Né? 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 Eu sou diferente Eu sou diferente Eu sou diferente E aí agora é 389 como é que a gente vai como é que recupera energia Ah tá vamos ao guarde esse igual para todo mundo E aí E aí E aí e curar a vida aí filho E aí o range de ataque o range de ataque e eu acho que não vai conseguir eu acho que é tipo de luta é aquelas lutas que você já tá fadado a perder né e vamos tentar de qualquer forma e ó empatada que ele dá a usar um buff e curar a vida de todo mundo o clive o lightning e só recuperar a energia em e olha não sei de repente pode ser que a gente até consiga em olha lá recuperou a energia e aí esses counter que dói Vamos usar Taunt nele Lightning Strike Barbaro de Arrow Counter Guard Esse Counter Toda hora esse Counter Esse aqui dá mais dano 3842 Olha lá Vamos ver Barbaro de Arrow Acho que vamos conseguir Aê matou Muito bem Quem disse que tinha que perder Lindo Olha lá Funcionou pra ele Aí tem o filminho Matou o dragão Paz reinou Até que um dia o grande rei morreu E com ele A order E a unidade Foi um conto esquecido O Underworld desenvolveu um novo plano Sem leaders Fortes em oferência Quem tentaria pará-lo Na sua invasão no Middleworld E aí Você começa Isso aí era só Esse é o comecinho Do E aí a gente pode escolher Se quer Ajuda na exploração Com o Map E o Marker Ou Old School Mesmo Como era antigamente Você não tem Minimap Level Map E questmark de objetivo Quem quiser Essa opção Isso aqui não pode ser mudado Mais tarde Vamos no normal mesmo Aí é aqui Em relação As parâmetros De dificuldade de combate Progresso salva-o Frequentemente E os companions Podem restaurar Nos campfires E hard Só salva nos campfires Que podem ser usados Menos frequentemente Não tem Marker de objetivo Não aparece no mapa E esse setting Não pode ser modificado Depois que o jogo comece Então normal Normal Próximo Permadeath No normal Continua do último Save Point Quando todo mundo caiu No hard Progresso é apagado Quando todos caem em batalha E você precisa começar de novo Esse set Não pode ser modificado No jogo Normal E por último Betiar Os inimigos São um desafio Moderado Ou hard Os inimigos São muito mais mortíferos E são mais difíceis De derrotar No normal Esse set Não pode ser mudado Então normal Aqui Tudo normal Vamos lá para a criação de personagem Nós temos Escolha sua classe Padrão Escolha de classe Nós temos o guerreiro Que é o físico Tem health points Energy points E físico O hunter Que tem health 3 Energy points 2 É um misto Entre os dois E bônus de iniciativa E temos o mage Que tem health points Energy points E elemental resistance Então esses são Os três Os três arquétipos possíveis Então vamos criar um warrior E aí a gente pode criar A aparência Tem o sexo masculino e feminino Aqui Já com o tipo pré-determinado Vamos com esse aqui Podemos escolher qual origem Dos países Ele tem bônus específicos Por exemplo Bergen Gócia Mais cinco para a força Mais dez por cento de hit points Aí temos O round forest Mais cinco de intelligence Dez por cento de energy O glass mountain Mais três vaginitas Mais três de vigor Ranja de mais dez Todas as skills São reduzidas em dez por cento E o si O mage A aparência Mais dois Para todos os atributos Passiva adicional Destrava no nível doze E a versatilidade Te dá uma passiva Um extra Ao nível doze Eu achei que esse aqui É mais interessante Mais cinco de força Mais dez por cento de hit points Dez por cento de chance De reviver no final do turno Quando você morreu Com quinze por cento Do seu máximo hit points Uma vez triggerado Uma vez ativado Não pode ser Reativado Por três turnos Vamos com esse aqui Que eu acho que Ela é mais interessante Para tanque E aí é que a gente Distribui Os pontos Então a gente tem Força Agilidade Inteligência E sabedoria Vamos distribuir Já um pouquinho aqui Para health Importante O tanque precisa ter isso Eu acho que Agilidade Vamos ver Como é que influencia O Agilidade O Agilidade tem um pouco De iniciativa E tem chance De counter Ele já mostra Achei legal Conforme você distribui Os pontos Ele já mostra O que que influencia Na sua ficha Mas no caso Eu acho que Eu vou botar Tudo em vigor Mesmo Vamos ver Mais dez De health Mais onze De health Mais dez De energy Mais dez De defesa Eu acho que é O mais importante Para um tanque Próximo Aí eu posso escolher Dois talentos O taunt Importante O bash E o Dwarve Strike Acho que o bash Também é importante Escolher um nome A gente pode até Sebastianos Samud Battling Olha os nomes Vamos botar O nome dele Padrão Meat Shield Esse aqui vai ser O nosso Tanque Comece a aventura Está pronto Para começar Sua aventura Sim Vamos ver O comecinho Infelizmente Não tem Nem a legenda Em português Infelizmente Isso prejudica Para a galera Que quer jogar Talvez tenha A tradução Fanmade Mas O meu pai O meu pai O meu pai Viu isso Para ser um signo Certamente O trabalho De Chodas Arvas É meio que uma O estúdio É Da Hungria Então Talvez Eles tenham Pegado Coisas Das próprias Lendas Húngaras A arte É muito Bonita Bem colorida E Parece Livro De Fantasia Muito legal A apresentação Você Mala Cada vez mais O seu destino O seu destino Lake of Anna Cada noite o mesmo sonho Um stag Um servo branco Se chamando Um homem Contra um Ele Apareceu Unconscious Ou Menos O jovem Guerreiro 14 anos O jovem Guerreiro Achou Que ele Estava Morto A Slimsy Blade Só para ser No primeiro lugar Bem Você não está Criando Minha recompensa Eu já Tive Enquanto Enquanto Recompensa Você criou O caminho Lago O amuleto De Zotman Um 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 e ajude-me por favor e aí e aí e aí e graficamente o jogo tem esse seu shading né mas ele funciona muito bem por isso funciona tão bem também no ver vamos ver a luteal e ela equipar os personagens podemos colocar otimizar todos otimizar todos e aqui abre não e eu posso usar ele também né no w como jogasse no os antigos né só no que eu virar para a esquerda e o e para virar para a direita né E aí mesmo esquema e coloca chave e cuidado para não ter trepe a água no teto e como é que vamos achar a chave vamos para cá e chegou a batalha aqui e esse aqui é um simples só né vamos ver três a sete três a seis e vamos ver e deixou com sleep e isso aqui baixo nas o ataque o ops e e finaliza é bem intuitivo combate né não tem dificuldade nenhuma nisso eles vão seguir o rei brek até o final e aí e importa quem não não importa aqui tem que achar um lugar para o lugar seguro para descansar e conversar e eu não tenho a chave e onde tem o lugar seguro e aí e aí e aqui tem a chave ali ó Achamos Não é essa a chave Será que é aquela ali? Yes E olha um cadáver aqui Os campfires podem ser usados para regenerar vida, health e energy Energia, vida e mana, né? E ele salva durante esses momentos Aí é para descansar e conversar, né? Aí ó, ele deixa aqui mostrando quanto tempo a gente tem de playtime Um pedaço de firewood é necessário para descansar Ele pode ser encontrado pegando logs ou outros objetos, né? Cadê? Tenho? Não tenho Tem que pegar uma madeira por aqui, onde tem madeira? Essa madeira? Não Onde tem madeira? Isso aqui não é madeira Ali ó Brilhando azul, né? E aí Vamos queimar Rest E aí Descansar Se equipar Conversar O nome dele é Joscar Adivinha em quantos retornaram? Estou seguindo meus sonhos Descrença Beleza Beleza Beleza, salva o jogo E aí Salvou? Salvou Nice Beleza 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 e olha o trepe hein e alguma coisa para cá não Ops Burro, hein De download, né Bom Mas deu pra dar uma ideia De como que funciona, né Então Pra quem tá pensando em pegar Ele tá em promoção Na Steam Sale 60% de desconto E ele já vem com a versão VR Eu já testei, funcionando no Vive Provavelmente vai funcionar no No Quest Tranquilamente, é bem divertido Essa parte, ele Traduz bem pro VR, porque como os gráficos Não são, apesar de bonitos, não são Extremamente pesados Acho que é uma boa indicação aí Então, você que tá procurando um joguinho Com essa pegada mais old school De Blobber, mas com essas ideias Até de você poder Escolher qual dificuldade você quer Tudo isso Eu recomendo a operência desse Torrent Sun Disponível aí No Steam Como sempre Agradeço a audiência Se você curtiu o vídeo Aquele joinha ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que você achou do joguinho Você vai pegar ou não Você curte esse tipo de jogo Já jogou Ave Beholder Ravenloft Os jogos antigos da SSI Se nunca jogou Sempre Muito obrigado pela audiência Ficando por aqui Beijo de panda Vamos live É nóis Ficando por aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL